Fala pessoal, tudo bom? Fernando Pilatik falando. Pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Vocês estão bem aí? Estão tudo certinho? Ó, show né? Eu aqui tô bem também, graças a Deus. Na medida do possível, óbvio, né? A gente tá meio que impossibilitado de exercer a nossa função, o nosso trabalho, a nossa vida, que é a música, a cultura, mas eu penso da seguinte forma, que do mesmo jeito que chegou esse problema, o Covid, né? Essa doença, tudo, ele vai embora. Uma hora vai passar. A gente tá aqui, o mais importante, tendo saúde. Infelizmente, tem muita gente sendo contaminada, algumas pessoas morrendo e é muito triste, né? Mas infelizmente faz parte da vida humana, né? A gente viver, morrer. Então, vamos sempre pensar que uma hora vai passar. E eu tenho fé que vai passar, seja com vacina, seja essa doença sumindo sozinha. Mas vamos lá, pessoal. Pessoal, hoje o assunto, eu até falei na aula anterior, que talvez depois eu abordaria, é sobre memória muscular, tá? O baterista, quando a gente fala em memória muscular, o que você pensa no mundo baterístico? Vamos pensar um pouco. Memória, o que seria uma memória? Memória RAM do... Memória, o que que é? Memória do... do que? Do meu celular? É mais ou menos isso, pessoal. O nosso cérebro aqui, eu não sou um estudioso da parte da... do nosso cérebro, vamos dizer assim, eu nem sei qual parte que estuda isso. E eu sei que o nosso cérebro, ele é muito, muito perfeito. Ele é... ele é muito melhor que um computador. As partes dela, da... da construção do nosso cérebro, né? As partes que são interligadas e tal. Então, a gente sabe que o potencial do nosso cérebro é gigantesco. Quando a gente fala cérebro, né? Toda essa massa, toda essa parte interna aqui, né? Que a gente pensa, a gente calcula. Então, tem uma região aqui, no nosso cérebro, que é utilizado como memória muscular. Que são aqueles movimentos que você faz como uma memória, que você... Como se você armazenasse, pegasse um pendrive... Memória muscular. Exemplos de memória muscular pra vocês. Vamos lá, tô aqui, ó, na frente do meu computador. O mouse, o mouse do teclado. Eu lembro, eu lembro quando eu comecei a mexer no computador. Que, inclusive, era aqueles de bolinha, de esfera, uma esfera, assim, que rodava. Não era nem esse óptico que tem agora. É... eu tinha uma dificuldade muito grande. Porque o que acontece? Você tinha que movimentar o mouse e o mouse tinha que chegar até o ponto onde você queria clicar. Onde você queria arrastar, queria cortar, fazer o que tinha que ser feito no computador. Hoje, com uma naturalidade muito grande, com uma facilidade, não preciso nem olhar. Eu pego o mouse e chego onde eu quero, faço. Por quê? É uma memória muscular. Outro exemplo. Andar de bicicleta. Provavelmente, quando você começou a andar de bicicleta... Eu até falo, pessoal, você deve ter dado pedalada pra trás. Você não conseguia fazer o movimento, aquele 360 completo, né? Já vi criança andar assim, ó. Tchack, tchack, tchack. E a bicicleta ia andando. Então, aquilo também é uma memória muscular. Que quando você aprende, depois... Quando eu falo memória muscular, você faz uma coisa naturalmente. Tá? É como se você não precisasse ficar calculando. Então, assim... Você senta na bicicleta hoje, pelo menos eu. Quem já sabe andar de bicicleta, senta em cima de uma bicicleta, pedala e vai embora. Tem um equilíbrio ali, ela... Você vai pedalando, ela vai embora. Por quê? Você já adquiriu essa memória muscular do movimento da bicicleta. Ok? Outro tipo de memória muscular. Tocar bateria. É, tocar bateria. É, professor. Sim. Por quê? Porque a gente tem quatro membros, né? Dois braços, duas pernas. E a gente condiciona e memoriza os movimentos para poder executar na bateria. Então, às vezes, o seu bombo está batendo no tempo 1. O seu chimbal, aqui sua mão está fazendo um outro movimento. Sua mão esquerda está fazendo outro movimento. Seu pé esquerdo, às vezes, fazendo outro movimento. Então, quando você exercita essas partes, você acaba adquirindo uma memória muscular. Um exemplo clássico é a batida do rock 1, lá. O seu chimbal, ele fica constante, marcando os tempos. 1, e... 2, e... 3, e... 4, e... 1, e... 2... Aí, as outras peças são tocadas aleatoriamente ou numa constância também. Mas a sua mão direita, ela está condicionada na memória muscular. Então, ela está aqui, ó. Ó, a mão direita não para. Eu variei meu pé direito. Posso variar a mão esquerda. Então, você vê, a minha mão direita, ela ficou, né? No pensamento da memória muscular. Outro exemplo na bateria. Por exemplo, você pega o ritmo do samba. O samba, ele tem um ostinato, que é uma sequência de batidas que a gente fala, que é uma repetição do bumbo e o chimbal. Então, o pé fica assim, ó. Tu, 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 tu. Então, você fala assim, ah, mas isso aí, isso é uma base do samba. Então, o que acontece? Eu posso estar fazendo o que eu quiser aqui em cima. Embaixo, tá? Vou fazer mais devagar. É que é ruim fazer sem a bateria, tá? Mas assim, aqui em cima eu posso estar. Tá, 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 tá. E lá embaixo vai tu, 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 tu. O tempo todo. Ah, mas só tem esse tipo de variação no samba para os pés? Não, tem várias. Mas isso é uma ideia de memória muscular. Então, acontece, eu criei uma independência, uma memória para a parte inferior, a parte de baixo do meu corpo. Então, automaticamente, a parte de cima ficou livre para criar. Por quê? Eu não calculo o que está acontecendo aqui embaixo. Eu simplesmente faço, eu condicionei ela. É como se você apertasse um botão e começasse a funcionar a máquina. E aqui em cima você está trabalhando. Então, isso é uma memória muscular, tá? Então, assim, todo baterista tem que desenvolver a memória muscular. Tem que desenvolver a questão da repetição. Tem que desenvolver os movimentos. A aula passada a gente fez uma revisão. Então, por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque é importante, quando a gente faz uma revisão, a gente faz a repetição constante daquele exercício, a gente acaba adquirindo a memória muscular. Quando você chega para mim e fala assim, Fernanda, faz um double stroke. Eu nem calculo, simplesmente faço. Ah, começa fazendo rápido. É muito tempo exercitando, é muito tempo condicionando os braços, o pulso, os dedos, para fazer esse movimento. Então, automaticamente ele surge. Eu conheço pessoas que digita. Eu acho isso impressionante. Impressionante. Eu acho muito legal. As pessoas têm uma memória tão grande e os movimentos dos dedos que eles digitam no computador sem olhar. Então, isso é uma outra forma de memória muscular também. Então, a pessoa está ali. Porque ela sabe, ela vai escrever a palavra, ela está olhando ali. Oi, tudo bem? E está escrevendo. E você vê com pontuação, você vê que está tudo certinho, perfeito. Então, isso é uma forma de memória muscular também. Então, esses são os benefícios que acaba trazendo para o baterista. Ah, não estou falando para você treinar, digitar no computador sem olhar. Não. Treina o instrumento, treina a bateria, treina os movimentos. Igual eu teve uma aula que eu passei para vocês de independência das pernas com as mãos. E isso também é uma forma de memória muscular. Que você vai estar condicionando o movimento da sua perna em uma repetição constante. E fazendo outras coisas na mão direita e mão esquerda. Beleza, pessoal? Tentei de uma forma simples, de uma forma humilde dentro do meu conhecimento. e vou explicar para vocês como é importante a memória muscular no mundo baterístico. E não só no mundo baterístico. Você vê que ela está em todos os lugares. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fernando Pilatik falando. Valeu!